Hiper saudão, meu carro novo aqui na JN Veículos, mais uma super oferta para você, chegando agora a Etios X 1.3, quatro portas, um carro espetacular 2017-2018 Flex. Esse carro, ele está com apenas 4 mil quilômetros, com garantia de fábrica ainda, alarme, airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador, insufilme, limpador traseiro, som, trava, vidros elétricos e ABS. E tem muito mais do que você já sabe. Aqui na JN Veículos, todos os carros com garantia, revisados, com perícia cautelar, manual e chave reserva. O que você está esperando? Clica aí no zap que está na sua tela para você falar direto com os nossos atendentes, com os nossos vendedores. JN Veículos, aqui na Avenida Engenheiro Jaime Pinheiro, o Leuacintra, número 1370, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré. Corre para cá e também liga agora aí no nosso zap para falar direto com a nossa equipe. Haga Shopping, suas melhores ofertas estão aqui. Haga Shopping.